A campanha de fraternidade recorda, é claro, as autoridades públicas que olhem de maneira toda especial para as camadas mais desassistidas, mais pobres da população. São as imensas periferias urbanas, onde vive grande parte da população brasileira, mas também os que vivem mais afastados no interior do Brasil, muitas vezes sem muitos recursos, onde ainda as coisas são muito precárias, muito precárias. Eu mesmo tenho visitado alguns lugares da Amazônia e visitando as escolas, a gente vê que falta muita, muita, muita coisa para que ela seja aquilo que se imagina minimamente como escola. Então, que de fato o esforço público, o dinheiro público destinado à educação chegue lá, haja também pessoas bem preparadas para assumir a educação localmente e a educação possa alcançar o seu objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.